e vai vai canta a música para começar o dia vai o dia ele tá começando vai vai para alegrar todo mundo começando mais o vídeo já deixa o like se inscreve no canal que você não é o terceiro e último dia do curso aí agora você pediu você vai puxar não aí você vai eu não 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 é isso aí você quer morrer aí ó isso que a música tá vendo aí aí ó repete para ela aí agora pode repetir para repetir eu sou o orgulho do senhor Silva vai bota em forma aí que já tá na hora já vai 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 cadê o outro xerife cadê o outro senhor ele não é bom pois vocês vão escolher outro xerife hoje é daí não aparecer vai ser eu não quero saber né é que eu quero saber que vocês esperem por hoje vai 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 vou todo mundo. Vai! Então bota isso aí em forma. Vai! Senta logo. Bota tudo pra sentar, ô seu palhaço. Vai! Pelotão, atenção! Pelotão, sentar! Você fica na frente do pelotão, ô seu palhaço. Fica de lado, não. Sim, senhor! Vai! Bom, agora aqui tá sem, né? Minha mãe do céu. Vou dar mais três minutinhos aí. Vamos esperar. Tá vendo aquilo ali atrás de você? Aquela galhada de ferro ali? Sim, senhor! Hoje vai ter algumas perguntinhas que eu vou fazer, entendeu? Pra saber se vocês estão com a sanidade em dia. Quem responder errado, vai parar lá dentro. Positivo, senhor! Você tem cinco perguntas, só você. Sim, senhor! Espera as cinco corretamente. Vou acertar todas, senhor! Bom, bom. É isso que eu gosto. É isso que eu gosto. Fala com a parede mesmo. Ô, guerreira. Ô, guerreira. Ei, 05. Oi, senhor Silva! E aí, o que tá acontecendo? Tá machucou as costas de noite? O que que é? É, eu peço... É aqui... É... É, é... Vai, vai, senta aí, vai. Tá voltando no... 04. Senhor russo! Que é, cara! Tá, não, tá nos atrasado aí? Tô, adorado. Já, já tá chegando aí agora. Então, aquele carro ali é o seguinte. É... Pode ser agora, até que esse pessoal tá chegando ainda. Vai demorar um tempo aí, né? Pra gente sair daqui. Eu tô com umas perguntinhas ali pra eu poder testar a sanidade do pessoal, tá ligado? Porque eles tão aqui há muito tempo, tão sem comer. Então, eu tô com umas perguntas aqui bem fáceis pra eles. Caso não responda corretamente, eu ia puxar aquele carro ali pra cima e botar dentro daquela jaula. Até a gente ter que sair daqui, né? Eu acho que hoje a gente não vai sair daqui, né? A gente vai começar pra subir a minha parada, né? É, vai ficar aqui agora. Tá aí, tá aí, ó. Bom, é o seguinte. Tô... Vou fazer um teste de sanidade com vocês agora. Estamos há uns dois dias aqui dentro dessa mata. Então, eu preciso saber se a mentalidade de vocês tá em dia. Vou fazer algumas perguntas simples para oito guerreiros, aleatório aqui. Um, cada um vai ter que me responder. Pra incentivar vocês. Se a resposta for errada, vocês vão ficar ali dentro daquela jaula ali, ó. Alguma dúvida? Não, senhor! Bom, eu vou começar com uma pessoa muito interessante. Sobe, sobe, xerife, vai. Você, eu quero que seja o primeiro pra mim, vai. Sim, senhor! Zero, zero. Tranquilinho pra você, hein? Eu quero a raiz quadrada de 755, vai. Sete. Vem, cadeia. Leva ele ali na cadeia ali, ó. Já deixa de baixo ali. Pode ir lá, pode ir lá. Ô, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu trazer o carro pra deixar ele lá dentro lá, já. Correndo! Deixa eu pegar o carro. Pergunta simples. Você aprende isso na escola. Palhaço errou. Resposta correta. A raiz quadrada de 755. 27.47.72.63.32.81. Alguém tinha alguma dúvida sobre isso? Não, não, não. É fácil, é fácil, é fácil. Vai lá, Raul. Tranquilo essa resposta, né? Sim. Bom, bom. Deixa eu ver outra pessoa que já tá mexendo o saco. Vai, daí você sabe o que é você, né? Bom, tranquilinho pra você também. Três segundos. Três segundos. Quanto é 75 vezes 30 menos 201? 51. 51. 51. Cara, a resposta que você me deu, me deu a vontade de te deixar ali, mas você errou. Vai. Vai lá. Cadê? Ai, sobe aqui. 51 é a resposta correta pra tudo, mas tá bom. Alguém que tá devendo muito aqui? Vocês querem apontar aí? Devendo muito? É, tipo, um que que você tá com raiva já, é só de olhar. Ô, guerreiro, esses três que eu acabei de falar. Então, qual que é? Qual que é? Romanov, Baldo e Góes. Esses aí vão ter um encontro com o inferno hoje. Romanov. E no fundo do coração dos guerreiros, eles sabem do que que eu tô falando. Ô, Romanov. Casa caiu pros três, viu? Vai. Tranquilinho pra você. Só vai, só vai. Quem foi o inventor do tanque de guerra? Isso, senhor. Não tenho nem ideia. Levanta. Vai pra lá, vai. Tenho nem ideia, isso que é a resposta. Depois vocês vão atrás da resposta. Vou dar a resposta também, não. Pra você, isso aqui é tranquilo, Baldo. Quantos quilômetros tem o litoral brasileiro? Levanta, vai lá. Eu sei que tem muitos, vai. Entra lá, vai, 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 vai. O todos aí que você falou, foi? Que tá por aqui? Todos portando, olhando a cara deles. É isso, bom. Sério, sério. Se você souber, realmente, você nem queria mais continuar isso aí. Vai, segue. Tá, sério. Segue. Não me conta, então, não, que senão eu vou matar aqui mesmo. Não, não, não. Você vai matar, eu sei que vai. Pode ir, pode seguir. Loso, tranquilo pra você. Eu vou te dar 10 segundos pra essa resposta, tá? Sim, senhor. Eu quero a resposta muito longa. Quero o nome de todos os estados do Nordeste. Vai lá. Todos os estados. Não lembro de cabeça, senhor. Meu Deus, aí. Vai, chuta. Chuta, vai. Vai lembrar o meu, guerreiro? Se errar o meu, já vou matar aqui mesmo. Ceará, senhor? Hum. Eu quase, quase atirei, viu? Quase. Tá preso, pode levar, pode levar isso aí, preso. Vai, 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 vai. É lógico, ele é hoje. Tem que tá devendo mais aqui. Tem gente devendo mais aqui. Errou, errou o estado lá do general, pô. Tá doido. O que é isso? Fazendo o dedo? Olha isso aqui, ó. O que ele tá fazendo aqui, ó. Eu não tô vendo, não. Olha o que ele tá fazendo. Ah, travou aqui, ó. Que travou o quê? Sua mão? Travou sua mão aí? Meu braço. Você travou, aí, ó. Travou. Tá com nervo ruim aí, ó. Ai, meu Deus do céu. Acho que choque e porrada dá um jeito. Deixa eu olhar aqui pra esse lado aqui agora, que só foi do outro lado. Boca bem. Por que vocês estão baixando a cabeça? Eu não consigo ver o rosto de vocês, entendeu? Vamos lá, Gabi. Responde essa daqui, hein. Vem fácil. É bem fácil. Vai, vai. Qual foi a primeira batalha do exército brasileiro? Vai. Três. Contra o Paraguai. Aê. Levanta. Vai lá, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Agora ela tem que cudu dela, né? Vai, Blé. Pra você agora, hein, Blé. Essa aqui é fácil, hein. Se essa aqui você não souber, acabou. Qual, quem é o patrono do exército? O Marechal! Qual? É o... Ela bradou com tanta vontade. E agora vai ter a continuada. John Crash. John Crash. Boa. Levanta e vai lá com ela, vai. Tá errado? Pra caramba. Vai, vai, vai. Maior, cheguei no John Crash. Elisa. Que é o Levi Cardoso. Mão do senhor. Que que é isso, Elisa? Você tá nervosa, Elisa? Calma. Já tá desesperado, Miguel. Já tá desesperado pela voz dela aqui, ó. Só desolhando pra ela. Elisa, tranquila isso aqui pra você também, Elisa. A senhora é a próxima. Você tem... Calma. Você tem cinco segundos. Quem foi Dom Pedro I? Dom Pedro I, senhor. Foi um príncipe português. E... Foi o quê? Não sei não, senhor. Então vai, vai. Eu te dando conta muito nervosa. Vai, vai. O primeiro imperador do Brasil, vai. 0-2. Afasta esse veículo. Joga uma molotov aí embaixo aí pra esquemar. Boa, boa, boa. Isso aqui é brincadeira. Tirar o carro daí. Tá achando que isso aqui é brincadeira, né? Boa, boa, boa. Boa, boa. Lé. Tá aberto? É, eu tô no baile da gaiola. Ai, ai. Boa, 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 boa. Meu Deus, cuidado com o carro. Meu Deus, cuidado com o carro. Vai, levanta, 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 levanta. Levanta, guerreira. Levanta, guerreira. Vai, vai, vai. Foi só um tirinho. Levanta, levanta. Isso é tiro de verdade? Que tanto ninguém levantando. Pois é. Fracos. Falta de espaço. Fracos. Falta, tá fraco. Isso aí é estômago vazio. Estômago vazio isso aí. Então vai. Vai, oferecida. Fala. Só isso? Só isso você fez ontem? Vai, desde que você acordou ontem. O que você fez? Aqui é que a gente insiste, guerreiro. Ah, eu acordei. Aí eu vi minha amiga da... Quer dizer, eu vi a minha colega de EB deitada da Ineris. Sim, não é diário não. Não é eu quero diário. Eu quero só o... A minha companheira, senhor. Diário de Blair, dia 2. Hoje eu acordei feliz. Comecei com a minha amiga da Ineris. Isso, mas você não tá entendendo. Quero só o necessário, vai. Acordou, fez o quê? Segura esse beiço aí, viu, guerreira. Acabou, Blair? Não sabe mais nada? Aí eu fui caçar javali com a Gabi. E aí? Aí ela desmaiou. E eu não sabia se eu trazia o javali ou ela. E qual foi o seu resultado? Trouxe ou não? Eu trouxe ela. De pé 1, 2. Eu? Vai, de pé 1, 2, demônia. 3, 2. Senhora nova, xerife. Vai, de frente pelo tal. Vai, xerife. Vai, 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 vai. Vai, xerife. Vai, 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 vai. Bota esse gol 0, 0 logo. Vai, 0, 0. Bota isso aí, tudo em forma. Vai, vai, 0, 0. Vai, conserta isso aí. O senhor está pronto? Sim, senhor. Atenção, pelotão, em forma. É para fazer ordem unida. Está com eles. Cada um nos seus devidos lugares. Está torto, está torto, xerife. Arruma. Está torto, está torto. Arruma, arruma. Tô, tô, sentindo. Ela está rindo, viu? Ela está rindo. Boa, Aluna, sem rir, Aluna. Seriedade, seriedade. Não tem respeito. Tá, senhores, um atrás do outro. Informa. Não falei não, senhor. Você está falando que o Jardim era mentiroso? Ele está falando que eu sou mentiroso. Você está falando que ele é mentiroso? Eu não fiz nada, senhor. Você não fez nada. Quem que fez? Quem que fez? Senhor, a primeira vez. Quem que fez? Senhor, a primeira vez quando eu caí. Quem te ajudou? Eu não lembro. Eu não lembro. Eu não lembro. Quem te ajudou? O instrutor Sanz. Se preparou para falar e não lembro. O instrutor te ajudou. O senhor estava mancando. Aê, caguetou o Salazar. O Salazar não acordou. Quando eu desmaiei, senhor. Quando eu desmaiei, senhor. Ele não tratou do senhor. Para de mentir. Fala a verdade. Essa é a verdade, senhor. Você vai continuar escondendo. Quando eu desmaiei, o instrutor Sanz que me reanimou. Não, ele não te ajudou, Guerreiro. Ele não te ajudou. Para de mentir. E aí, vai falar não? Quem foi que ajudou ele? Quem foi que ajudou ele? Quem que ajudou ele? Repara, repara aqui, Guerreiro. Repara aqui. Você lembra dos nomes que eu falei que eu queria lá? Sei. Olha aí, olha aí, olha aí. Está os dois aí, ó. Está os dois aqui, né? Está os dois aí. Baldo e Helmanov. Eu só quero o Góes. Eu quero o Góes aqui também. Mas como ele não está aí, vamos prosseguir. Quem foi que ajudou ele? Fala, Baldo. Quem foi que ajudou o Santos? Foi você, Baldo? Não, senhor. Não vai falar não? Você sabe quem foi? Não, senhor. Não vai falar não? Romanov. Não vai se acusar? Sabe quem foi? É. Você não tem nem ideia, né, Romanov? Não tem nem ideia, né? Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar as suas coisas. Volta para o batalhão. O senhor está excluído do curso. E vai conversar comigo. Vai para o batalhão, Guerreiro. Vai, Baldo. É a sua chance. É a sua chance. É a sua chance de falar comigo. Você ajudou o Guerreiro? Negativo, senhor. Quem foi que ajudou o Guerreiro? Não tem esse informe, senhor. Não tem, né? Então tá bom. Ô, Baldo. Deixa eu te falar. Igual o seu colega ali, eu não estou perdendo tempo não, Baldo. Sabe por quê? Olha aqui, ó. Olha o rosto de cada um aqui, Baldo. Todos os voluntários, ó. Tá vendo aqui, Baldo? Eu e os instrutores, a gente gasta horas, Baldo. Horas. Horas de treinamento. A gente perde horário precioso, Baldo. Que podia estar confrontando inimigo. Mas a gente tá aqui, Baldo, ensinando os senhores. Pra sabe o que, Baldo? Pra sabe o que, Baldo? A gente ouvir de pessoa, Baldo, que isso aqui é perda de tempo. Sabe, Baldo? A gente escutou isso. A gente teve que escutar, Baldo, que a gente perde tempo. Que o brevê não serve pra nada. Ô, Baldo. Pega a merda da sua mochila e volta pro batalhão. Volta pro batalhão, Baldo. Se o senhor não merece estar aqui, quero o Góes, tá? Próximo é o Góes. Bom. Tá? Próximo é o Góes. Prossiga. Xerife Blairs 00, apresentando o pelotão bravo do EB. Qual alterações? Qual alteração? Falta do 02 e do 03 e do antigo xerife. Decontinência na algueira. Tem. Apresentado. Tem. Tem. Tem, é osso. Salvou essa aí. O senhor não já apresentou pro senhor, né? General. Não, senhor. Não, apresento pra você também. Pode apresentar pra senhora, que é a estrutura do próximo com vocês, né? Permissão, senhora. Tem permissão. Xerife 00, girassal do pelotão alfa, apresentando o pelotão. Incentido, senhora. Ah, mata, 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 mata. Não tem como, não. É o que que ele falou? Girassol. Xerife girassol. Quem que falou pra esse guerreiro que falou isso? Quem que falou isso? Não sei, não sei. Isso aí é coisa dele. Quem que inventou essa merda? Isso é coisa dele. Girassol. Seram mesmo, guerreiros? Não é possível, não, xerife. Você quer me matar, xerife? Nossa senhora. Xerife girassol. Todo pelotão bravo. Canguru, 1, 2. Básico de combatente de montanha, tá? Que é o EPCM. Vamos ver, vamos ver a gada. A gada, ela tá ministrando um curso aqui agora de montanha. Ela tá falando como que vai ser o curso aí. Ela que vai ensinar o pessoal subir aquela montanha lá atrás, lá, ó. Mosquetão, cheguei aqui nessa ilha, quer ver logo 10 mosquetão, batima de mim aqui, ó, pra matar, é 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 pra matar. Ah, mosquetão é um inseto grande então, guerreiro, é isso. É grande, tem aqueles borrachudos que só tem no Brasil mesmo, que é um... Faz o seguinte, tem um na nuca do seu companheiro da frente aí, ajuda a atirar. Vai, guerreiro, ajuda a atirar aí. Ah, o mosquetão! Ajuda a atirar. Caramba, ele tirou com chute? Ele tirou no chute. Onde é isso? Nossa! O guerreiro tá até mancando. Boa, boa, boa. Tá vendo isso, né? Ela é só um venenoso aqui no lugar do Brasil. Pois o senhor vai retornar ao meu lugar, senhor. Pois o senhor vai ter sua glória, meu rosto. Tá tranquilo, mano. Calma, tá acabando aí. Vou até desorientado, sabe nem sentar mais, ó. É, eu... Senta isso aí logo, Bichonel. Não, instrutora, explica o que é um mosquetão aí, pelo amor de Deus. Tomou um cotudo na nuca? Explica aí, Guera. Fala pra fora, fala pra fora. Quer ir no matinho, quer ir no matinho. Ah, tá. Outra coisa também. Ô, capitão. Sim. Vou perguntar, ô xerife. Ô xerife, dá bravo? Sim, sim, é. Ué, 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 ué. Agora vai ser você, seu palhaço. Eu quero saber qual a função do capacete, quando você tá escalando. Proteger a cabeça de quedas. De quedas? De quedas, sua cabeça vai cair. Só sua cabeça que cai, é isso? Não, senhor, mas a cabeça é mais frágil que o resto. É só pra isso que serve o capacete? Não, senhor. Então vai, fala. Então fala, xerife, pra quê? Fih, é bravo. Pra proteger de impactos. É a mesma coisa, não? Impactos de rochas. Aí, cê tá falando. Aí, ó. Vai melhorando, vai melhorando, vai. Mais o quê? Quedas de algo que está caindo da montanha. Pedras rochosas. Aí, pô. Pega as rochonas. Você tá subindo, pode cair algumas pedras. Você é muita infantaria. 10, galera. 10. Você é tão infantaria assim. Que bom. Vai cair umas rochas. Você perguntou o quê? Que todo mundo entendeu? Eu ouviu. Todo mundo entendeu, é? Bom, bom. Sim, vai, 05. Cita cinco pontos que ela falou aí agora, vai. Cinco itens que ela acabou de mencionar. Solteira, capacete, freio, cadeirinha e corda dinâmica. Ó. Olha aí, ó. E ela respondeu convicta, pô. Convicta, é isso aí. Excelente, guerreira. Pelotão, de pé, um, dois. Três, quatro. E aí, agora vai começar, hein? É, vamos todo mundo... Todos me acompanhem. Vem aqui pra trás. Vambora, 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 hein? Vamos, execução. Agora vai começar a escalada. Agora vai começar a escalada da montanha aqui, ó. Eles vão ter que escalar esse daqui e depois descer. Mas não é fácil, não, hein? A mais visão é, servidor, tenho certeza. Todo mundo entendeu. Ah, e agora vai ser a hora de dar uma risada. É. Não sei se vai adiantar rezar. Cadê o xerife? Já arruma aqui, viu? Quero todo mundo aqui, ó. Vai, arruma isso aí. Vai, xerife. Vai, xerife. Parado aí, vai. Sai do mato, xerife. Pelotão, vai um pouco pra... Tá cheirando a flor aí, xerife? Tá, xerife. Seu bisonho. É só você vir pro lado aqui, bisonho. Isso, pronto. Tá doido, porra. É, tem jeito não. Ele fica de cara na planta aqui. Não tem como. Mas é um palhaço. Certo, senhores. Agora vai começar a parte... O que eu posso dizer? A parte como o coronel falou. Vocês vão começar a rezar. Bom, senhores, agora... Agora, os senhores vão subir daqui até o topo. Lá onde os senhores prepararam os alimentos, certo? Só que... Sim, senhora. Só que os senhores só poderão prosseguir pela parte rochosa, tá? Ou seja, os senhores não podem ir nessa parte aqui do terreno, essa parte verde, tá? Da vegetação. Canta aí. Canta uma outra canção aí. Uma favorita. Não quero chorar. Não quero chorar, vai. Vai, vai. Pode chorar, é emocionado. Você vai com quem? Você. Tá. Eu posso cantar comigo, senhora? Não, não posso. E a senhora é o último? Vai, dupla, vem. É... 06 e uma outra. Montanha! Montanha! Todo é bem, vai com ela. Todo é bem, vai. Que isso? Que que é isso? Que que é isso, meu Deus? Meu Deus, os... Ó, tirada, guerreiro. Que que é isso? Ele chegou aqui. Que é um passo agora? Que eu sei que... Que que é isso, meu Deus? Que que é? Ai, minha cara... Minha cara tá ralada. Mas sua cara é feia, desde sempre, pô. Que que aconteceu com você? Você caiu lá de cima? Eu caí, senhor. Eu escorreguei. Ai, eu escorreguei. 07 e 12, meu Deus. O cara tomou um tiro lá em cima. Eu paro aqui. Eu escorreguei. Eu escorreguei, senhor. Que porrada. Vamos continuar essa canção aqui? Cantou bem. Cantou bem. O EB é back vocal da guerreira. Vai, guerreira. De novo. Agora falaram que ela tem a dela. Ele me olhou, aí fluiu. Ele me olhou, aí fluiu. Dentro do pão do coração amiu. Ele me olhou, aí fluiu. 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 Tem futebol da puta que pariu. O que 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 pariu? O que que pariu? O que que pariu? O que isso? Melhor parar, né? Não, não. Chega, chega. Chega, chega. Chega, chega. A música é boa. A música é boa. A música é boa. Depois daí chega. Tá doida? Parece que a letra é interessante de ouvir. É, eu sei que ouvir depois. Quando eu tava no Michael Jackson, eu até te respeitava, viu, Danilo? É que o jovem gosta, o general. O jovem hoje em dia tá gostando disso aí, viu? Danilo se matou lá. Primeiro a se ferir lá, Guilherme. Caiu aí em cima? Seguro isso aí. A gente vai soltar Danilo aí no EBR, pra descansar um pouco. É isso, é isso. Ô, Danilo. Então, Danilo. Você tem uma semana pra separar 12 músicas, tá? 12 músicas boas, Guilherme. Hoje já tá pronto. É pra hoje, sim. Ó, pronto. Ó, fantaria. É isso. O que aconteceu com você aí? Nossa, a situação tá feita. Saiu lá de cima, senhor. Rolando. Meu Deus, é uma coisa tão simples. Parece que todo mundo tá olhando pra estar fácil pra subir lá. É, mas é bizonho, né? Vai, vai, vai. Bota a pedra dentro. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Não dá pra cheirar não. É só pra botar a pedra dentro. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Que é isso? Tirar a brincadeira da onde? Vai, vai, vai. Boa, boa. Boa, boa. Ele tá ajudando o pelotão. É isso. Boa. Vai. Eu não tô vendo a pedra. Agora tem muita pedra aí. É isso. Boa. Escorregou, escorregou. Cadê aqui o da frente? Não tá pegando nada. Boa. Eu já era colo na travão! Vai, vai, pega mais pedra! Não é pra construir parede não! É só pra pegar pedra, vai! Vai, segura na alça da mochila aí que nós vamos rasgar, vai! Vai, isso aí, pesado! Vai, segura na alça da mochila, vai, vai! Vai! Toma, toma! Tá pegando fogo! Sai, sai, sai! Sai! Eu falei, toma cuidado! Sai daí, tá pegando fogo! Sai daí! Sai daí! Meu Deus do céu, tá ferido, Guilherme! Nó, nega a tela, faltou dor aqui, ó! Não, não, rasca! Isso é pra acordar, isso é pra acordar! Tô vendo que vocês tão dormindo, tá? Dormindo! Aí, ó! Ei, fantaria! Acorda, acorda! Vamos levantar, Guilherme! Acorda, ele levanta! É isso, é isso, é isso! Isso foi feito pra esquentar! Agora sim! Agora eu tô vendo energia no olho de vocês, hein! Mas faltava isso, é fogo! Eu dei um tiro de sinalizador! Caiu na perna do cara ali, velho! Meu Deus do céu! Vou dar um tiro lá em cima! Vou acertar a cabeça de um lá em cima! Xerife! Sim, senhor! Eu confio que esse aqui vai ser o melhor, não vai, Xerife? Sim, senhor! Olha pra minha cara! Fala a verdade! Se você mentir, já sabe! Sim, senhor! Seu pelotão vai ser o melhor? Meu pelotão já é o melhor, senhor! Esse que é o pior! Isso que é bom, mente na minha cara mesmo, seu palhaço! Vamos ver! Ô, 09! Eu tava com saudade dela, mas já me arrependo, seu! Então, você falou assim, você tava parado, aí você falou assim... Isso, arrepende! Lembrei, eu tenho umas vezes esposa, vou chamar elas! O exército precisa de guerreiro igual a ela! Precisa, precisa! Precisa mesmo, caralho! Boa! Boa! Então, leve a magia de volta, viu? Não, não, não! Faltava não! Leva não! Leva não, caralho! Horríveis essa magia! Leva não, general! Dá outro vira! 09! A magia é importante em todo local, general! A magia é sempre importante! Vou carregando, inclusive, aqui a bretadeira que eu trouxe aqui, ó! Como a cingueira? A magia é importante! A magia, essas coisas são sempre importantes que tem nos locais, senhor! É! É! Mágica! Essa dele é mágica! É, tipo, entendeu? A magia só funciona pra alguns! Sei! Sei! Tem jeito! Tem jeito! O passado é guerra! Não, senhor! Não, senhor! Cara, eu vou dar um tiro lá em cima de novo, velho! Acho que agora eu acerto! Não sei que eu não acertei! Hum! Quase que pega na testa, velho! Se eu ver você caindo pra trás... O senhor se tornou um pondeirão, hein! O senhor se tornou um pondeirão, hein! Engraçadão, hein! Engraçadão! Vou subir e esperar! Se tornou um pondeirão... Você vai subir! Se der uma tropicada, eu vou dar um tiro disso aqui nas suas costas! Sim, senhor! É isso! E pega fogo isso aqui! Eu percebi, senhor! É! Então vai! Olha o pessoal subindo lá! Vou ficar lá de cima de esperando! Vou te acertar lá de cima! Será que eu consigo subir isso aqui? Vou tentar! Vou tentar! Vai! Ai, ai! Deixa eu dar uma aula pra vocês aqui! Vou te seguir, tá? Eu vou te seguir! Se eu cair pra trás aqui, a culpa é sua! Vai! Sim, senhor! Errou! É o xerife! É ida! Olha aí, xerife! Olha isso! Olha isso! O que é acontecendo aqui, xerife! Arrego, hein, xerife! Vai direito, seu palhaço! Por que que você tá caindo de novo? Ué? Tem que retornar, tenho! Quando cai! Então vai! Que eu vou subir! Você tá roubando! Você tá roubando! A parada é em cima da pedra! Tá de doido não! Eu tô roubando! Você tá roubando! Não pode ir no verde! Eu tô na pedra aqui, ó! Agora você tá! Vem atrás de mim, senhor! Então vai então! Vai lá! Vai lá, hein! Se eu voltar pra trás, a culpa é sua! Então deixa eu ir primeiro! Se eu voltar, a culpa é sua! Não erra não! Não erra não! Pera aí! Se eu voltar, qualquer coisa eu seguro o senhor! Vai, vai, vai! Sou experiente em salvar em queda de montanha! Não escorrega não! Aí! Aí, senhor! Aí, caralho! Conseguiu, pô! Aí, ó! É um rabo esse cara! Fácil, caralho! Fácil, pô! Pô, parece que você não tá vendo grama, caralho! Vambora! Montanha, senhor! Montanha, pô! É, a Brava tá arrumada, tá arrumada! Por incrível que pareça! Pô, mas tá arrumada isso aqui! Então, é isso que... O que que tá acontecendo aqui? Será que o erro era o xerife que tava antes? Será? Não sei, hein! Boa, seu palhaço! Bota o culo lá em ordem logo! Incentiva a sua tropa! Vai, incentiva! Vai, vai! Vira pra eles e incentiva! Vocês são os melhores! Vira pra eles! Tá falando pro amigo! Vocês são os melhores e que deram! Uhuuu! Sim, senhor! Sim, senhor! É a montanha! É isso! Vai, vai, vai! Já sabe o que tem que fazer! Vai! Vai! Zero! Vai! Vai ficar sem joelho até o final do dia! Vai, levanta! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Caraca, olha esse raio, velho! Rapaz, tá batendo uns raio ali agora, hein, tio! Vem, vem aqui, 10! Na esquerda! Que isso, velho! Olha esse raio, doidão! Que isso, mano! Fica olhando, fica vendo? Olha isso! Nossa, que clarão do caramba, velho! Certo, certo, certo! Sim, senhor! Sim, senhor! Sim, senhor! Eu vou ouvir a voz de cada um aqui de trás! Chegar lá, eu dou cadeia se eu não ouvir todos! Vai! Sim, senhor! Sim, senhor! Nós que somos onipotentes! Nós que somos onipotentes! Consentei-nos o fracó da luta! Consentei-nos o fracó da luta! A nós que vencemos as pedras! A nós que vencemos as pedras! A nós que conhecemos o sabor dos ventos! A nós que conhecemos o sabor dos ventos! 접entos o neceptos! O necemor para combater! Comusão do calma da cometer! A santa dignidade para perseverar! A batata dignidade para perseverar! A fatata dignidade para perseverar! E dai-nos também, ó Senhor Deus E dai-nos também, ó Senhor Deus Quando a guerra nos for adversa Quando a guerra nos for adversa E quanto maior for a incerteza E quando maior for a incerteza A determinação de nunca recuar A determinação de nunca recuar E ante inimigo jamais fracassar Para a frente e para o alto, montanha Para a frente e para o alto, montanha Bom, bom Senhor Excelente Brasil Brasil, senhores Brasil, senhora Brasil, senhora Montanha 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 Riqueiros, esse foi o termo do curso Todos aqui presentes adquiriram Sobrevê Montanha Parabéns a todos Parabéns 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 PerETH pode deixar ninguém embora não tem fomes tá ele negou a sua proposta e você vai tomar cadeia falou que a senhora é horrível você não querer de helicóptero deixa eu ver para onde a gente pode ir tem que voltar eu gosto de seguir estrada agora de seguir estradas pessoal sem sem bagunçar só vira só vai isso pronto vai xerife vai lá para frente agora é só o xerife que vem avanço senhores eu vou puxar a canção senhores vão já sabe né quero vibração esquerda esquerda direita achou que era fácil que nem no Instagram agora tá acordando as quatro da manhã eu não faço nem ideia para onde que eu tô indo aqui eu tô tentando lembrar da mamadinha acho que eu sei por onde eu vou eu sei 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 eu porque aqui sabia que era pau que aqui que vai fazer o da mamadinha nessa reta aqui ó quem lembra quem lembra aqui ó pede para sair eu só vou descansar quando você desistir eu só vou descansar quando você desistir eu só vou descansar quando você desistir eu acho que eu tô tremendo velho eu sou pior canção de TFF a maior do Brasil esse cara ele joga aqui gás esse cara do canção de TFF tá ligado é o André aquele que já já foi pego até na rua lá fazendo Senhora é melhor, senhora! Essa canção é rápida! Foda-se, senhor! A manhã do dia! A manhã do dia! Ao descer da embarcação! Ao descer da embarcação! Não caçaram o inimigo! Não caçaram o inimigo! E causar destruição! E causar destruição! Não caudei a inimiga! Não caudei a inimiga! Vou matar quem este ver! Seja velho ou criança! Seja velho ou criança! Seja velho ou criança! Seja velho ou criança! Aleijado ou mulher! Quando as armas encontrar! Quando as armas encontrar! Uma carga irei deixar! Uma carga irei deixar! O velho tá na esquerda! Na esquerda! Derreta! Boa! 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 Para a esquerda! 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 Quero que seja velho! Passo bem! aqui embaixo, aqui na cidade, guys, ó. O general que tá pedindo, né? Vamos ver, meu L é maior, né? É isso. É isso, mano. Mandaria. Qual que terá do senhor? Praça. Boa embaixo, tio. Entrasse, entrasse. O Raidon sempre quis fazer isso, por isso que ele meteu essa, é isso, e ele não é ele que tá pilotando. Eu sempre quis voar baixinho assim, né, Raidon? Pô, comando. Pô. Sabe qual é o meu sonho, comando? Eu acho que quando faltar um dia pra eu me aposentar... Sem derrubar outro L. Não, 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 senhor, eu vou pegar um helicóptero, eu vou passar debaixo aquela ponte lá do exército. Pô, finalizaram o curso. Entendeu? Aquela ponte que é o túnel? É, é isso mesmo. Eu passei lá. Mas ninguém passa tudo, né? Tá vendo aqui. É, e pode retornar pro rádio aí. Chegamos! Desembargou, pode ir lá pra pegar comida, senhor? Prazer, senhor. Que que foi? Comando, não tem comida, não. Você aprendeu a caçar, nunca aprendeu, não? É, eu tenho que voltar rápido. Senhor escape. Todo EB, incluindo os oficiais, é atenção. EB é meu comando. EB, sentido! Caralho, tá pedindo todos, pô. Aí tá de sacanagem, nunca fez isso, palhaço. Tá dando de doido, pô. Certo, nesse exato momento, o Marechal tá ele e uma equipe de militares. Não faço ideia se é do Oeste, não sei, eu lembro que uma vez recebemos visita desses guerreiros aí. Marechal, nesse exato momento, está no Planalto e tomamos o poder, certo? Sim, 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 sim. No momento, estamos no poder do Planalto também. Então, eu tenho a ordem da tomada de São Paulo, certo? Iniciamos, há poucos dias atrás, essa tomada. Unificamos com a Polícia Militar do Estado de São Paulo. E as especializadas, OTA, BAEP, Força Tática e Guerreiros foram voluntários. Estão nas ruas agora. Mas o efetivo completo não conseguiu comparecer hoje pra apresentação militar. Então, vou passar um informe pros senhores de como vai funcionar a partir de hoje. Ih, como, gato? Vai, vai! Vou estar lendo pelo celular, que eu ainda não tive a oportunidade de imprimir a folha. Certo, vamos começar aí pela suspensão de habeas corpus, certo? Algum guerreiro voluntário sabe explicar o que é habeas corpus? Não! Ninguém vai levantar a mão nisso aí? Fala alto! É o direito de ir e vir de um cidadão, né? Logo, a gente pode estar averiguando essa situação. O quê? Meu Deus, que meta a explicação! O que é que ela falou aí? Nada! O que é habeas corpus? Ficando mesmo de forma completa e resumida. Habeas corpus vem do latim de ao fogo. Que isso? Tamo na aula! O cidadão tem o direito de ir e vir e também tem outros direitos naturais e direitos positivos. Isso juridicamente dizendo. Eu suspendi. O que quer dizer isso? Quer dizer que não há mais esse direito para nenhum cidadão brasileiro assim. Certo! Nenhum cidadão brasileiro tem direito agora, caso ele seja agredido. Última forma. Cidadão não merece esculacho. Eu tô falando de vagabundo. Caso ele seja esculachado, ele apanha, ele leva um tiro, que se dane o vagabundo. Não vamos autorizar mais ele chamar um advogadozinho para defendê-lo. Certo! O vagabundo será julgado em tribunal militar. Agora são julgados casos no exército brasileiro por nós. Com alguma dúvida? Primeira ponta? Não, senhor! Não, senhor! Certo! Segunda ponta é o fim da liberdade de expressão. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Eles só vão poder falar em jornais ou em qualquer outro local. Eles só vão ter esse direito. O que for autorizado pelo exército brasileiro, senhor. Eles não têm o direito de falar o que acham ou o que eles querem. É apenas o que for autorizado por lei militar. Terceiro ponto. Caçação dos líderes judiciários voluntários. Aí, Du! Vai! Eu acredito que são principalmente líderes de favela. Pessoas que estão com mandado de busca e apreensão. Para! 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 E próximo aqui. Não! Outro, lá de trás! Eu quero ver aqui, senhor! Lá de trás, ó! Senhor! Pagani! Senhor! Os ministros, senhor! Os ministros estão... Vão ser presos, senhor! Todos os ministros! A lei quem vai fazer o exército, senhor! A lei do Brasil! O general vai ser a... Mas o que quer dizer a cassação deles, guerreiro? O que quer dizer a cassação deles? Eles não vão exercer mais a sua função, senhor! Como ministro! Bom! Excelente! Sim senhor, sim senhor Certo, são vários outros pontos Só que eu vou só mencionar esses quatro Que no momento são os mais importantes Cada oficial vai ser designado a um ponto e uma função Cada oficial vai pegar um grupamento E vai exercer funções separadas Vai ensiná-los como se aborda As abordagens, a modulação Ficou alguma dúvida? Negatévoa, Brasel, céu Todos nós somos exemplos pra eles Qualquer tipo de militar que for contra será preso na cadeia do AD Comunicado a um oficial é um superior hierárquico diário Queremos a fatia do bolo, queremos o bolo inteiro e não a fatia, guerreiros É bem meu comando Tá tão emocionado que a desmaiou o palhaço lá Pau, pé preto é pau aí, nada mudou Pé preto é pau Pau, André Pau, André E aí, André E aí, André, vai lá, vai Peraí, senhor Peraí que eu vou aqui, senhor Rapidinho Você provocou, Ia Vai pagar 10 Vai, vai, vai Nada mudou e continua o pé preto aí, ó Tá te zoando ainda de novo, você não tá pegando isso aí, tá? Ele fez aí a flexão e seu pé tá preto ainda É isso que ele falou Ele nunca vai mudar, ele nunca vai mudar Caralho, cabocante Você voltou com esse óculos feio aí Só quem sente o cheiro das nuvens, senhor Você voltou com esse óculos feio de novo Cuidado Sabona vermelha É isso, é isso Ô senhor, coronel, olha esse óculos do cabocante Quem pula é sapo, senhor Paraquedas é sapo Ih, isso é bizonho Toma aí, bizonho Quem pula é sapo, boa E varejeira Que que você olha o olho de varejeira aqui do meu lado? Que isso Parece o mosquito da dengue, pô, do meu lado ali, ó General, eu tava falando pra eles aqui que pé preto é pau, nada mudou É fantaria É fantaria, galera Olha só, isso aqui em cima do senhor Olha aqui, em cima do senhor, ainda vou ouvir Caramba, quanto tempo eu não contava isso, André Quanto tempo, André Quanto tempo eu não ouvi isso aí, galera General, eu tô falando que eu paguei 10 e o pé deles continua preto ainda, senhor Nada mudou Aí, ó Vai continuar preto, ele tá falando Vai continuar Gostou do curso? Exatamente Bom, bom Vai ter mais cursos, hein Com certeza, eu estarei presente aí, então Exatamente Com certeza Pegou o brevê? Peguei o brevê Não Na verdade, eu não peguei, eu perdi Não, não, não Tava falando brevê Ah, o brevê peguei Entendi, entendi Importante Tá bom Boa noite, bom, 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 descanso aí Pra o senhor também Vai lá, vai lá Olá, que tal, irmão? Tranquilo Passa, irmão Que passas? O que vocês estão fazendo aqui, é cá, irmão? Entrei no lugar errado, mano Entrei no lugar errado? Entrei no lugar errado, irmão Como que és no lugar errado? Onde vocês querem ir? Meu Deus, eu olhei lá no concurso Qual concurso, irmão? Qual concurso, irmão? Qual concurso? Abla, abla Abla, não tô te ouvindo Qual o concurso? Qual concurso? Batalhão, batalhão Qual batalhão? Eu acho que era aqui, mano Não é aqui, o exército Exército o que, irmão? O que vocês iam fazer? Abla, abla Eu ia tentar uma vaga Aonde? Aonde? Abla, onde? Abla, irmão Onde vocês iam fazer o curso, irmão? Onde? Tá lá no curso, no e-mail Do que, irmão? Fábio, fala lá o que vocês iam fazer Não sei, marcaram aqui pra mim Aqui o que, ô demônio? Pois é, marcaram aqui Eu falei, onde que tá tendo Aqui o que, o que, o que, o que? Eu vim fazer o recrutamento Do que, porra? Do batalhão Do batalhão Do batalhão do que? Eu acho que é do exército Qual? Qual exército? É a bandeira azul, branca e vermelha Entendi, irmão Você tá no lugar certo No lugar certo, irmão Marcaram aqui, boy É aqui mesmo, irmão Venha cá, venha cá Venha cá, venha cá Os telés estavam no lugar certo Estava brincando com os telés Eu sou novo Então, eu tô vendo Cabelo branco é novo Tranquilo Paraguai, irmão Os telés iam fazer um recrutamento Para o Paraguai, irmão Tranquilo Eu gosto muito, muito disso Os telés estaram falando Acho que eles nunca ouviram tanto espanhol O que vocês vissem, irmão? É aqui? É aqui, irmão Olha lá, todos esperando já, irmão Informações Chega Vem, irmão Bora, irmão Todos eles estão esperando os telés sobre isso Os telés eram o último que eu estava esperando Venha, venha, venha Tranquilo, tranquilo Você chegou a hora certa Só para aí, irmão Para aí, irmão Também são paraguaios, mira Também são paraguaios Também estou aqui para o recrutamento do Paraguai Ele está para o recrutamento Dá uma palavra para ele Vai, vai, irmão O que passa, irmão? O que passa, irmão? Passa lá, vijão É aqui? É aqui? Marcado, desamino Passar informação errada É, e no meio aí você fica parada Maradona, maradona Fica no meio ali para você apresentar Se apresenta aí, vai Se apresenta Se apresenta, irmão Gabriel, Gabriel Gabriel o que, irmão? Gabriel Fernandes Qual que é o seu objetivo aqui, irmão? Eu vim fazer o recrutamento E é venido, irmão No batalhão de confesso É venido Fala, irmão Fala Tá a bandeira azul, irmão A bandeira Ele não sabe nem de que é Azul, branco e vermelho Ele não sabe nem de que é país Pô, meu indivíduo lá na praça Que marcou errado para mim Fez na maldade Ele é uma pessoa muito better, irmão Fez na maldade Fez na maldade O cara lá na praça Marcou para ele ficar aqui Calma, irmão Calma, calma Tive uma ideia Calma, calma Tive uma ideia Calma, calma 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 aí Calma aí Calma aí Muito obrigado, irmão Muito obrigado Pronto Já agradecia ao irmão Obrigado, manito Tá fugindo Só fala mais alto Pode manter Então, doutor A gente tava lá na mecânica Chegou um cara lá Folgadão, entendeu? Certo Chegou um cara lá Boca aberta Falando lá que era A gente lá do Paraguai Ah Aí ficou lá Tentando, né? Mexer com todo mundo lá Entendeu? Certo Aí o mesmo informou Que a gente não queria ir lá Para o Paraguai Que a gente não vai morar lá Entendeu? Certo Aí nós falamos que não Que o negócio do Brasil Aí ele falou Vai lá, pô Lá tá tendo recrutamento Lá da polícia amanhã Do exército Vá Aí o mesmo falou Que era Tal de cabo do exército Esse nariz de palhaço Você botou aí Para disfarçar? Vai para a entrada A moça É o que, palhaço? Você falou aí? Isso aí é de verdade Esse nariz seu? É, pô Caraca Chegando nariz de palhaço Que isso, mano Caraca Essa máscara aqui Parece o nariz de palhaço, pô Ah, isso aqui é só informação A gente já sabe Informação do Paraguai Fazendo recrutamento É, a utilização da máscara Olha, o pessoal da polícia Chegou, guys Eles vão se apresentar Os veículos aí fora, guia Quantoaria? Apresentado Que isso? Poxa O senhor é religioso, guia? Que que é isso? Negativo O cara tava rezando, pô Apresentado Todos, pô Caramba, eu também, pô Calma, calma Calma, calma Voltaria, hein Todo mundo zama Ele tá com vontade, hein, guerreiro Positivo Ele tá Ele veio aqui por conta A própria vontade Ou contra? Vontade dele? Todo mundo Por conta Ah, tudo que você agrediu aí Eu não sei se você tava gostando Todos foram voluntários Todos, todos Tem jeito, tem jeito, tá bom Tá, então vamos fazer a primeira marcha, guerreiro Quero que os senhores já daqui Já observem o batalhão a preta Pode dar ordem pra todos saírem do Saírem dos veículos aí Tá aí Já fazerem uma fila Na verdade, duas filas Tá, guerreiro Uma do lado do outro Vai, vai Uma de bizonha O que aconteceu com ele aqui? Que ele não tá com... Aconteceu alguma coisa? Ah, tá na mão Eu guardei no bolso Tava suando, senhor Sim, entendi Cuidado, hein, militar Cuidado, hein Às vezes o que era tolerado lá Não é tolerado aqui, viu Botaria Até caia a seguir Machucado que o guerreiro Aconteceu alguma coisa com você? Positivo, senhor Apenas os ferimentos aí Tá cicatrizando já, senhor Bom, bom Devolveram todos os armamentos do estado? Positivo, senhor Positivo, senhor Mantaria Bom Olha aí, guys Todo mundo foi incorporado Olha o tanto de gente, cara Caralho, véi Olha o tanto de policial Que vai virar polícia do exército, véi Polícia militar, Gui Você também é coronel? São três coronéis Fazendo dedo Tá fazendo dedo, seu palhaço Vai ser bom isso aqui, hein Não, comandante geral da polícia? Ou não? Cada um cuida do seu Cada um cuida do seu Boa noite, EB Coronel Addict de Rota Apresentando aos senhores Brasil 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 Boa noite, senhores Tenente coronel atual Sub Da bem-mestre, senhores Se apresentando para o EB, senhores Sim, senhor Tá bem-vindo Falou que é RAD Primeira pergunta Mais importante de todas Quem aí não é voluntário Não queria estar aqui Está sendo obrigado a estar aqui Vai, vai, levanta a mão Vai, levanta a mão Vai, vai, levanta a mão Não quero mais Não gosto do exército Tenho algum problema Não sou voluntário Levanta a mão Excelente Bom É isso Excelente Todos são voluntários Bom Guerreiros Os senhores agora vão colocar as fadas De polícia do exército Aí, vão virar polícia do exército Vai ter que ser aí, coronel Organizado cada um O senhor Depois que botarem as fadas Vão ter que encontrar comigo Na torre de comando Já tivemos um informe Tivemos a certeza De que está tendo recrutamento paraguai Certo Certo Eu quero investigar isso aí Voluntários Brasil Vamos aí Vou investigar isso aí, certo? Certo Ô, 03 não, você tem uma opção aqui Sim Testar o nível do monstro do turco E ver se ele está apto a subir Subir? E orquestrar essa operação Ah, certo É Orquestrar essa operação E ver se o guerreiro está preparado Certo Ou o senhor vai tomar frente aí junto com o 02 Não Vai ele Vai ele É Vamos testar Tem que ver se tem mais alguma cabeça Que pensa nesse lugar aqui É Jogar no meu pé então Com a fé na minha Com a fé na minha Mas o problema como vai ser? Ele vai fazer o plano e Salvar a inteligência? Ou o que que é? Então Salvar a inteligência, Guilherme Quanto tempo você vai fazer isso aí, Tuque? Esse plano? Dez minutos? Sempre Cinco O senhor tem que O Só o plano, né? A execução é uma cinco horas Não A execução é em dez Deixa eu te falar, guerreiro O senhor vai Ter o visual Puxar o informe Quero fotos, tá? Tá tendo agora Tá tendo agora Se não achar É pra se virar pra achar Pô, Zetel Tá? Eles estão em algum lugar Pode estar em cima daquela montanha lá Onde a gente viu o O'Connor e a sua namorada Ou Eles podem estar dentro do batalhão Absolutamente fazer nada pro guerreiro aí Ele vai conquistar tudo Vê se ele tá preparado Ah, meu Deus Ah, meu Deus Eu vou fazer a cabeça desse turco hoje Como de costume no exército brasileiro A inteligência ela tá um passo a frente da boina preta Só faz essa merda dessa missão com o êxito aí, viu, guerreiro Você ouviu, né? Não entendeu Você não entendeu É, né Você não entendeu, né? Ela deixou no ar Pra fazer o seguinte Fala Não, pode falar, senhor Pode o seguinte É... Turco 10 minutos Vai lá pra torre lá Planeja o que a gente vai fazer Vou chegar lá Eu quero ver seu plano, tá? Pode passar um bisu, senhor? Pode passar um bisu, senhor? Exato Vai na torre lá, ó Sem bisu, sem bisu Sem bisu, por quê? Bisu É ele que vai ter que fazer, ora Mas nós vamos estar lá, senhor Não, mas eu sei Mas eu quero Eu vou ouvir o plano dele Por isso que tem 10 minutos Tem muito tempo ainda Vai lá, ó Lá naquela torre lá, ó Você sabe onde que é a salinha Vai, vai Tem que ficar com o plano B, tá? Porque a gente tem que sair de lá Vocês já estão preparando aí Pra deixar o dinheiro com alguém? Eu já arrumei um texto aqui Já, já, já Já, já Não, pelo amor de Deus Ô, senhor, já planeja o seu plano B pra ser o A, já, senhor É, tá Eu vou lá, vou lá 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 Vou lá, vou lá, vou lá Canta de novo Vamos ouvir Eu não tô lembrado dessa caça não Canta aí Amor, amor Quero saber Pagode? É, é um pagodinho aí, ó Pô, mas esse pagode eu nunca ouvi não Falta mais algum só Já ouvi todos, hein Meu amor Pagode Quem canta? Quem canta isso aí? Pagode A música é boa Quem canta, palhaço? Eu não lembro, senhor Ué? Acho que a gente tem moleque, né? Eu não lembro, senhor Eu não lembro, senhor Ih, cara Você já tá pronto? Tá pronto, é Cê amor Ah, então vai lá na frente Explica pra gente, vai Senta aí, ó Pra pegar umas aulas Senta aí Vai, vai, bisou Vai, vai Cachorro Tenente, Raquel Você apresenta Para marquer a toy Toma aqui, aperta Cê vai tomar porretada Coronel, vai Tá utilizando a toy de comando Prazer, senhor Prazer, senhor Você vai utilizar aqui? Não, não A gente sai daqui Pode vir, pode vir Vamo cá Vamo lá Vamo lá Quando começa Sempre que o plano já tá dando errado, né, senhor? Parece que tá querendo enrolar já Mas vamo indo Vamo vamo Prazer, senhor Eles vão usar lá dentro Eu acho que vai falar com o pessoal tudo novo aí agora Levar pra um lugar muito bom aqui Pra gente fazer essa missão, ó Você vai falar pra gente aqui, ó Dependendo, né? Se der errado, ele já fica Se der errado, ele já fica Exatamente A gente nem sabe o que é Fica, Pagani Ah, só sai desse rádio Fala pra gente aí a missão Como é que vai ser? Vai Marqueto trouxe dois planos Certo Primeiro plano um tanto mais arriscado Porém, a diferença é que você joga com o PC ecológico do inimigo Certo Marqueto iria disfarçadamente, descaracterizadamente Não, não, pode dar errado Vai dar merda 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 Pode pular Pula, que você já tá morto aí, vai, pula. Não é pular não, é você pular. Pular a missão, aquela outra, que essa aí você já tá morto já, quando te pegar, vai. Vamos para a segunda, então, que é a mais espionagem essa. Iremos subir o veículo aéreo, o helicóptero, com vários dos combatentes da inteligência. E saltaremos de paraquedas em um local deserto no Paraguai. O local de alta altitude, nós saltaremos e desceremos limpando todos os moros e desbravando o Paraguai em busca do recrutamento para tirar fotos. Você, como a inteligência, sabe o local que a gente foi pousar, né? Pois é, tem a Monte Tchela. Monte Tchela, de lá, aquele lugar lá? Correto. Como vai ser o procedimento para descer daquele local, que é difícil? Por onde a gente vai passar? Pelas trilhas. Correto. Pelas trilhas. Qual o fardamento? Esse mesmo? Todo. Iremos todo trajando escuro. Todos. Escuro de dia, descendo o morro. Nós vamos à noite, na surdina. Entendi, da noite. Nós vamos sair daqui às 18 horas em ponto subir, o L. Correto. Então a gente tem menos de... Menos de uma hora. 5 minutos aqui. É, vamos botar aí uma hora. Pode ser amanhã também. Pode ser amanhã. Amanhã? Amanhã digo, no próximo dia. Não pode não. Vai dar, vai dar. Entendeu? O pessoal vai embora. Entendeu? Essa missão tem que ser rápida. Então por isso que... Rápida. É. Então vamos pela água. Iremos invadir... Então a terceira missão. Essa é a terceira opção. Terceira opção. Pela água. Correto. Essa aí você já tinha pensado antes, né? Não foi agora, não. Não, não. Trouxe várias aqui, aliás. Tá bom, não. Correto. Então a gente vai pela água. Então, agora é o seguinte. Focamos no segundo. É, a gente vai pular de paraquedas. Ele falou com a cara... Ah, Brasil. Brasil. É paraquedas, né? Ou não? Exatamente. Tá, fizemos a missão. Tá, fizemos a missão, tu. Ele é a cabeça inteligente. Olha lá, fizemos a missão. Extração. Extração. É, tem que voltar. Da mesma forma que chegamos, sairemos. O lagom Botetilla descerá o helicóptero para resgatar-nos. Nossa, a gente vai matar. Vai chamar muita atenção, você não acha, não? É, galera. Como é que a gente vai subir no monte de tia? O helicóptero. Caça aí agora. Como é que fica na situação? O bondinho da última vez que eu fui lá com o Coronel tava desativado. É, o bondinho não funciona, tá? Podemos sair... Misturar os dois planos. Saímos pela água. Entramos pelo ar e saímos pela água. Entendi. É a mistura dos elementos. Esse é plano de marquinha. Pô, mas aí que tá. Como vai ser a execução dessa extração? Porque tem que ter barco lá pra gente sair, né? Vamos nadando até o barco. Lá do aquele barco lá do Brasil. Não, não. Dá de doido, não. Pelo amor de Deus. Tá dando de doido, caralho. A gente tava bem até chegar aí, mas... Então é isso aí, ó. Tá, então nós estamos de roupa escura. Vou deixar claro aqui, então. Roupa escura. Pegar o helicóptero. Vou ter que chamar o Raidu pra levar a gente. Vamos pular de paraquedas, Monte Chilled. Descer a trilha. Identificar o local que tá tendo o recrutamento. Tirar foto. Voltar pela água. Ir pro iate. No iate vai ter um barco pra nós? Ou nós vamos voltar nadando ainda? No iate é o helicóptero buscar. Ah, o iate... Tá, entendi. O helicóptero busca a gente igual a gente fez uma missão também. Tá. É. Correto. Dá pra fazer isso aí. Aprendeu direito, hein, ouviu? Tá bom. O professor aí ajuda pra caramba. Vamos lá, hein. Vamos, eu vou mexer. Cadê? Qual que é o fardamento lá? Você aqui tem que falar pra nós. Vai lá. É a preta aquela que a gente usou. Tudo preto. Tá, então vambora. Vamos. E armamento é todo esse? Armamento é o pesado de alto calibre. Ah, mas a gente tem silenciado ou outro? Silenciado, com certeza. Vai acontecer. Eu não sei. Tem que pedir seu general. Granadas e C4. Não, não. Silenciado. Que que é? Não, calma. Você foi a salada da minha linha quando você fui And all the stars And all the stars Seван away Afraid eu ia me a dessa And so If I see you When I see you Where are you now? Where are you now? Tchau.